Fala galera, e aí beleza? Bom, estou aqui gravando um vídeo para vocês, para passar um pouquinho do projeto do Focus E por que eu estou gravando aqui, o fundo aqui, a gente está com um ponto, por que eu estou gravando aqui com esse carro aqui no fundo A gente vai iniciar um projeto com ele, aliás esse projeto já começou, a gente está finalizando o projeto do Focus Falta pouca coisa, falta só o teto, que a gente não conseguiu pintar ainda, houve algumas coisas que eu estava decidindo a respeito do teto Eu recebi uma proposta para poder pintar, fazer uma pintura usando o compressor, usando o modo mais profissional de fazer a pintura do teto E eu pensei muito a respeito, porque eu iniciei todo o projeto com o Jet e o resultado foi muito bom Está sendo muito bom, tem alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês, que pode melhorar, que foi feito no Focus Mas o resultado foi muito bom, eu pensei, 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 falei, poxa, eu vou pintar, eu pintei o carro todinho no Jet, fiz os reparos todos Eu vou pintar o teto usando o compressor, eu pensei muito, falei, não, eu vou fechar o projeto todo usando o spray automotivo Então eu tomei essa decisão aí, né? Então eu demorei alguns dias para tomar essa decisão Então eu tomei essa decisão e a gente vai botar em prática essa próxima semana Beleza? Já fiz a encomenda já dos sprays todos A gente vai testar um verniz um pouco mais forte E assim, a loja que está nos fornecendo as tintas, né? Vai entrar em parceria com esse carro aqui atrás A gente vai ter algumas coisas que a gente vai fazer, para-choque, alguns detalhes aí usando o spray também Não é um projeto tão grande igual o do Focus, o Focus eu tive que fazer praticamente tudo O do Punto é só alguns detalhes E o que a gente já iniciou no Punto? A gente, né, eu tinha um desejo muito grande de achar as rodas originais desse carro Que é uma roda de aro 15, vocês vão ver aí Esse carro ele foi comprado, ele usava roda de ferro e calota, né? Vinda do ano Mas eu tinha muita vontade de achar as rodas 15 Que vieram nesse modelo em 2008, né, do Punto As rodas que não são fáceis de achar E não tem réplica delas, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar que foi feita a réplica dessas rodas Então todas que tem aí no mercado para comprar e para comercializar São originais da Fiat Lismo Essa mesmo que eu consegui comprar É original, né? Então eu peguei ela em excelente estado O antigo dono pintou, ela deu um banho de tinta nelas Então elas estão bem bonitas Então as rodinhas de ferro com as calotinhas que a gente reformou aí Que as calotas eram originais A gente vendeu elas, né? Então entrou no negócio, fiz um negócio muito bom E, bom, era o que eu mais queria, né? Era achar essas rodas Não queria colocar nem 17, nem 16 Que fica legal Mas eu queria manter o carro original A mesma ideia do Focus, né? Que é manter 100% original E o meu projeto, assim O resultado que eu quero atingir com esse projeto É fazer com que o carro fique impecável E você olha para o carro e fala Cara, esse carro não tem nada para fazer Esse carro está 100% original A restauração manteve a originalidade do carro O carro está perfeito Então, ou seja, é deixar em estado de zero Eu sei que isso é muito difícil Muito complicado Um carro já está indo aí para 10 anos de idade Então, enfim É um carro já muito usado Esse carro já está com mais de 200 mil quilômetros Mas me deu vontade de fazer isso De manter, fazer esse projeto De restaurar ele Trocar tudo o que precisa trocar Tudo, tudo, tudo mesmo Foi feito o motor Foi feito a embreagem Foi feita a suspensão Foi trocado disco, partilha Agora já precisamos trocar as partilhas novamente Enfim, pessoal O carro está aí atrás Está um pouco sujo Então, a gente vai fazer um trabalho nele Mas eu vou mostrar para vocês os detalhes Também a gente vai fazer Só automotivo mesmo Igual eu fiz no Focus Eu fiz um som bem ambiente no carro Ficou bem legal o som do Focus Esse aqui vai fazer a mesma coisa Então, ou seja Tudo para manter a originalidade do carro E deixar ele impecável Em condições de uso E aí, depois que eu terminar os projetos Não sei se de repente eu venda E de repente pegue um outro carro Faz um outro projeto diferente A gente tem o objetivo de fazer outros projetos Mas Vamos terminar o que a gente começou Então, no Focus Esse que eu estou começando agora O Focus já está quase no fim E como eu prometi Eu vou fazer um vídeo especial De mil inscritos Para de latir à toa, rapaz Isso é um Um cheats, um pitbull não Então é isso, pessoal Então a gente vai Fazer esse vídeo especial Dos mil inscritos Nós já chegamos aos mil inscritos Graças a você Que tem aí acompanhado os projetos Que tem incentivado o canal A gente vai continuar Trabalhando projetos Vídeos aí De utilidade pública Que dá para todo mundo fazer No seu próprio carro A gente está vendo Um tempo difícil A gasolina aqui Está no meio do jeito Que está nas outras cidades Filas quilométricas Pós já sem gasolina Então Ou seja Período de crise Então para você Que é entusiasta Automotivo A gente vai sempre Estar dando dicas Aqui de como você Conservar o seu carro Consertar algumas coisas E aperfeiçoar o seu hobby Beleza, pessoal? Então Segue aí os detalhes Das rodas Que nós trocamos E Se inscreva no canal Continue comentando Continue compartilhando Os vídeos Que está sendo bem legal Valeu Um abraço Bom, galera Está aí Pontuzão Estou aqui Trocando as rodas Aqui Tirando as rodinhas De ferro Então Calotinha também Aqui, ó A parte de freio Já está gasta Em trocar Antes que estraga Os discos Esses discos São novos É o primeiro jogo De partilha Desse disco E aí Como é que ficou Agora Com as rodinhas Originais Que saíram em 2008 Ficou muito legal Então é isso aí, pessoal Tamo junto Se inscrevam aí no canal Tchau